Já não posso mais ser seu amigo, pois agora já virou paixão Ficar perto de ti é um perigo, armadilha pro meu coração Você com esse sorriso lindo e com o charme de invejar Foi simples e objetiva na missão de me conquistar Ei amiga, vamos ter que acabar com a amizade Instalar a nova lei do nosso amor Te quero tanto e você já sabe disso E você demonstra com seus atos também me querer A nossa amizade se acabou Se dois se amam tem que ficar juntos, essa é a nossa lei Ei amiga, vamos ter que acabar com a amizade Instalar a nova lei do nosso amor Te quero tanto e você já sabe disso E você demonstra com seus atos também me querer A nossa amizade se acabou Se dois se amam tem que ficar juntos, essa é a nossa lei Vamos ter que acabar com a amizade E você já sabe disso, essa é a nossa lei E você já sabe disso, essa é a nossa lei